Alguns dias do inverno são tão frios e chuvosos que desanimam as pessoas para as atividades físicas. As baixas temperaturas impulsionam também o consumo de alimentos mais calóricos. Durante o inverno a gente sente mais fome mesmo. Nós aumentamos muito o nosso gasto de caloria. Então com esse aumento de gasto de caloria a gente tem bem mais fome que no verão. Além de comerem mais, a maioria das pessoas foge da academia. De acordo com o personal trainer Dalton, o movimento nessa época do ano chega a ser 40% menor em comparação com o restante do ano. Principalmente a temperatura que cai bastante, deixando o pessoal bastante preguiçoso. Isso diminui muito o fluxo de aluno diário e semanal nas academias e clínicas da cidade. Ainda segundo Dalton, quem mantém o ritmo de exercícios no inverno consegue ficar em forma para o verão. Esses meses do inverno, do frio, são importantes nesse processo de emagrecimento. Para que essa perda de peso seja gradativa, lenta e que ele atinja as metas e o objetivo quando chegar no verão e ele seja com o corpo que ele quer. Durante o inverno é possível tornar as atividades físicas mais prazerosas e evitar que a pessoa perca o ânimo poucos dias após o início do treinamento. Procurar os horários, se possível, onde a temperatura está um pouquinho mais alta. Se você não gosta de acordar cedo, não vai marcar com o personal às seis da manhã. Você vai acabar deixando o personal esperando e não vai treinar. Mescle um pouquinho a musculação com a parte aeróbica, as atividades externas, corrida na rua, pedal. Enfim, quanto mais mesclado essas atividades dentro dos objetivos que foram traçados pelo professor e pelo aluno, mais divertida e mais prazerosa fica a atividade e os objetivos vêm com mais facilidade também. Mas de acordo com a nutricionista, não adianta haver empenho na academia se a alimentação for errada. Normalmente a gente pede pro pessoal trocar as saladas, as verduras, por legumes cozidos. Não precisa estar refogando, colocando um monte de molho, nada. É só cozinhar e comer eles quentes. Vai aquecer o organismo, então você vai comer menos, vai ter a sensação menor de fome. Tentar usar durante o dia, pra não ficar sem tomar água, bastante chá, que também aquece o organismo e não vai ter fome. Porque aí essas beliscadas a gente evita. Procurar consumir alimentos quentes, mas com menos gordura, menos calóricos, pra não ter o erro na alimentação e ganhar muito peso. E segundo os especialistas, a combinação dos exercícios com uma alimentação balanceada é o segredo da boa forma, independente da estação do ano. O problema é que as pessoas muitas vezes se esquecem disso no inverno. E a época do ano onde nós ingerimos uma quantidade de alimentos, de quantidade calórica um pouquinho maior. No inverno, o ideal é que a pessoa não pare a atividade física. Ou se possível, até que ela aumentasse a quantidade de atividade. Mas não é o que acontece, infelizmente. E aí E aí Obrigado.